Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês como que eu tomei um scan Um scan que eu já conhecia, um scan que eu já sabia que existia, que eu já sabia como ganhar, tá? Mas ainda assim, por um momentinho de distração ali, eu ainda tava ao vivo, quando eu tô ao vivo eu não presto muita atenção nas coisas Cara, tomei scan, tá? Eu caí no scan mesmo, eu fui lá e caí no scan, infelizmente É, vou falar pra vocês e vai servir de dica pra vocês, até porque deu pra perceber umas coisinhas aí no que que me fez cair no negócio, né? Mas, enfim, vamos pra mensagem do patrocinador e eu vou falar pra vocês Bom família, foram aí sem dó, sem dózão, entendeu? Sem dózão, que dá uma doída, viu? Sinceramente, dá uma doída Pode não ser muita coisa pra muita gente, mas pra mim é muita coisa Mas, basicamente, galera, o que aconteceu? Tava eu, né? Na minha live de Axie ali, jogando, as partidas e tudo mais E aí, eu queria reinvestir no Lunarush, certo? Eu queria pegar o meu dinheiro do Lunarush, que já tinha sido ruim, já tinha sido lucro até, né? E eu falei, ah, vou pegar esse dinheiro e vou colocar de volta Pra sacar mais rápido, duas próximas vezes, fazer mais fase e tudo mais, né? E aí, eu coloquei a enquete no YouTube, pá Acabou que as pessoas também falaram, né? Deu positivo lá, né? Pra eu comprar o negócio E, cara, o que que aconteceu? Eu não tinha token nenhum do Lunar na minha carteira mais, né? E aí, geralmente, pra evitar cair nesse tipo de golpe Eu já vou direto aqui na minha carteira, ó E eu clico no token que tá na minha carteira, beleza? Só que, o que que aconteceu, cara? Eu vim aqui Eu digitei Luna Eu tava conversando com o chat Primeira coisa que apareceu, eu cliquei E aí, pra piorar, vamos lá, pra piorar, família O preço tava bem parecido, tá? Foi a única coisa que eu prestei atenção Olha aqui o valor que eu tenho Tenho 126 token 126 dólares desse token aqui na minha mão E a hora que eu abri esse gráfico aqui Eu já tinha comprado Eu já tinha comprado esse token, certo? E eu olhei e falei Galera, esse gráfico aqui tá muito parecido com o do CK no começo do jogo E aí Eu comecei a me tocar E eu ainda tava tão viajado Que eu esqueci, que eu nem percebi que isso aqui era um scan Aí eu vim aqui no Luna Rush Vim aqui pra... na loja E cliquei no negócio Apareceu que eu não tinha luz suficiente Fiquei clicando Reiniciei o jogo E fiz um monte de coisa E quando eu vi, galera Eu voltei aqui E eu me toquei De tão óbvio que isso aqui era Tipo assim, isso aqui era muito óbvio E eu já tinha comprado antes de olhar o gráfico, eu acho Ou então eu até bati o olho no gráfico E eu comprei ainda assim Por quê? Vou falar pra vocês O que que aconteceu O que que me fez Tomar Cair, né? Nesse negocinho Foi basicamente a distração Entendeu? Eu já sabia que isso aqui existia Eu já sabia perfeitamente que tem token Principalmente que se você compra Às vezes você aprova o contrato E eles limpam sua carteira Às vezes tem token que você compra E depois você não consegue vender Que era o caso desse aqui, entendeu? Olha só E tinha muita gente comprando token e tudo mais Tinha muita gente, não Tinha muita compra aqui e tudo mais E realmente dava pra parecer Que tava existindo alguma compra Alguma coisa desse tipo aqui Então, família Acaba que A minha dica pra vocês A minha dica pra vocês é Não façam nada Enquanto vocês estão distraídos Ok? Por quê? É uma coisa que eu sabia Uma coisa que se eu estivesse sozinho Vindo aqui na minha carteira Pra comprar Ainda que seja na Pucon Porque a Pucon é a escada Porque mostra um monte de token parecido Cara Ainda que Se eu estivesse sozinho Isso não tinha acontecido Porque quando eu tô sozinho Eu presto mais atenção Nas coisas que eu tô fazendo Eu não tenho que dividir atenção Com muitas coisas É Uma outra coisa também, galera É sempre Porque tipo assim Eu criei tanto costume De sempre tomar cuidado Que por um segundo Por alguns minutinhos Da minha vida Eu não prestei Não tomei tanto cuidado assim Porque eu já tava acostumado A nada dar errado Entendeu? O que dava errado pra mim Era entrar em projeto E os projetos caírem Tipo secar e tudo mais E aí, galera Quando Eu tava ali na live Conversando e tudo mais Cliquei E pronto Entendeu? Cliquei Quando eu comprei o negócio Já vim aqui direto pro Luna Quando eu fiquei tentando Abrir o negócio E não deu certo Eu voltei pro token E eu percebi A merda que eu tinha feito Tá? É Enfim Tomem muito cuidado Tá? Tomem muito, muito, muito cuidado Porque É pegado É pegado É pegado É pegado Principalmente se você for fazer isso Com um valor maior Tá? Sempre dá uma conferida a mais Tente não usar o PooCoin Eu prefiro muito mais analisar o gráfico aqui Eu odeio a interface da PancakeSwap Sinceramente Mas Aconteceu Né? E fazer o que? Eu vou deixar com vocês aí na live Um trechinho da live, tá? Eu vou procurar Vou baixar a live aqui Eu vou editar o vídeo agora E eu vou colocar a livezinha no final pra vocês A parte O que que aconteceu E Realmente, família Não é uma coisa legal de se acontecer não Mas bola pra frente Vamos lá Correr atrás do que Que foi perdido, né? E vida que segue A gente não pode parar Papai Amo vocês Fiquem com Com o desastre ao vivo aí, né? Sim, são 30 Pra comprar duas Ok Vamos lá Comprar duas É do Roy, entendeu? É do Roy isso aqui É do payback e do lucro Na real, né? Não é nem Roy É... Vamos atualizar aqui o Luna Pra atualizar os tokens Que eu tenho na carteira E vamos dar dois tirinhos Vamos fazer uma partida E depois vamos tentar comprar Vai Deve ser isso que falta Não é possível Mas tem que deixar aberto lá, né? Senão não vai rolar Eu fiz a compra aqui Gente, peraí O que que é isso aqui? Vocês não acham Que essa movimentação gráfica Aqui Não tá parecendo Um slow Rugged pull Também, não? A movimentação gráfica Do CK No começo Era isso aqui Tá vendo? Um monte de candles E o pequeno Comprando, comprando, comprando Depois uma venda Absurda Depois uma compradinha Comprada, comprada Venda absurda Compra, compra, compra Compra, compra Venda absurda Estranho 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 Mas vamos lá Ah, cara Sinceramente Por quê? Eu acho que é Pra mim, família Sinceramente Por que que O que que aconteceu, hein? O que que aconteceu Comigo, família? O que que eu fiz? Foi muito inocente Foi muito, muito inocente Vai, convença Tomei escana, família Eu acho que nem compensa Tentar vender E aí Então Boa noite